Só quero ter um livro pra me colocar Já não sei o que é que eu sou a minha Eu já ensino o que isso quer amar Eu já sei o que eu sou A grandeza bate-se em minha perna E eu vou ter sem a minha perna E eu vou ter que pegar para ti de vez E às vezes as caras Eu nunca existho Só quer dormir Tá marcando o meu lado Porque eu sou uma lenda Eu vou desistir Pula, sobe e desce Eu sou de te ouvir Pra você E na minha língua nunca E eu sei Mas é igual a mula Pra você Pula, sobe e desce Eu sou de te ouvir Pra você E na minha língua nunca E eu sei Mas é igual a mula Porque eu sou de ter Mas é igual a mula E eu sei E eu sei E eu sou de te ouvir Minha mão tá reclamo Minha mão tá reclamo Minha mão tá reclamo Já sabe que eu não quero com meu namorado Minha sala de lava A pena tô querendo Então te me avocá Já não sei o que sinto Ao beijar-me Se não quis olhar mais Minha mão tá reclamo Minha mão tá reclamo Minha meu Spin E ele é o amor de amor a gente Porque ele é desprezido Ele é tipo sacanagem Por que nessa maneira eu vou desistir Porque ele é o coração que cresce Na nossa mente o que ele nasce E naém me dá nunca é você E na pele com a rua, amor de Deus Curaça me desce, emoção de alguém pra você E na pele com a rua, amor de Deus Curaça me desce, emoção de alguém pra você E na pele com a rua, amor de Deus E na pele com a rua, amor de Deus Curaça me desce, emoção de alguém pra você